Esta iniciativa tem como objetivo abordar-nos as questões relacionadas com os transportes públicos, porque ultimamente são muitas as pessoas, muitos os munícipes, que saem dirigidos ao Partido Socialista para apresentar as suas queixas, para apresentar as deficiências que encontram neste momento nos horários do Funchal, nos transportes públicos na nossa cidade. Como é do conhecimento público, nos últimos dias, a horária do Funchal resolveu fazer uma reestruturação de todos os transportes públicos aqui na cidade do Funchal. E aquilo que fizeram foi reduzir umas carreiras, alterar outras e anular outras ainda. Naturalmente que toda esta alteração veio trazer grandes prejuízos para os munícipes que utilizam estes transportes públicos. No entanto, aquilo que nós observamos é que há dois pesos e duas medidas completamente diferentes. E temos um discurso oficial, que é o discurso da utilização dos transportes públicos, da importância dos transportes públicos, da melhoria dos transportes públicos, de forma a cativar, a incentivar que as pessoas utilizem os transportes públicos menos do que o transporte particular. No entanto, aquilo que nós vemos é que temos um discurso oficial, mas a prática é completamente diferente. É porque, se se pretende que as pessoas utilizem o transporte público, se se pretende que as pessoas, em vez de trazer o seu carro particular, utilizem a horários do Funchal, não será com certeza que com a redução de carreiras, com a anulação de carreiras, com a alteração de carreiras que vem prejudicar aqueles que estão a utilizar o transporte público, que vão convencer as pessoas até o transporte público. Antes, pelo contrário, em vez de incentivar, desmotiva e faz com que as pessoas encontrem outras alternativas e não o transporte público, porque aquilo que se exige num transporte público é que ele seja rápido, eficiente e frequente, de forma que as pessoas consigam ver as suas necessidades satisfeitas. Não é o que está a acontecer atualmente na cidade do Funchal, antes, pelo contrário, e com estas últimas alterações ainda veio prejudicar ainda mais aqueles que utilizam o transporte público. No entanto, temos de ter aqui uma conclusão. É que há uma grande coordenação, a nível governamental, em relação aos transportes públicos. Porque as três entidades responsáveis, o Governo Regional que tem a tutela do transporte público, a própria empresa e a Câmara Municipal do Funchal, não têm uma visão estratégica para o transporte público. Porque se oficialmente se faz o tal discurso de alteração do transporte público, mas por outro diminui-se e acaba-se com o carreiras do transporte público, naturalmente que alguma coisa está aqui errada. E parece que estão a trabalhar de costas voltadas uns para os outros. A Câmara Municipal do Funchal investe numa linha verde, que é positiva para a cidade, e é importante para a cidade, e consideramos que é um projeto de grande qualidade e é de continuar. Por outro lado, a empresa de horários do Funchal, o Governo Regional que tem que dar a utilização para essas alterações, acabam por encontrar formas para reduzir os custos, nós sabemos que são bastantes, para reduzir a utilização dos transportes públicos. Há aqui um culpado naturalmente principal, que é o Governo Regional, que não paga à empresa dos horários do Funchal as dívidas que tem de pagar, e naturalmente que há aqui uma questão também de racionalização dos custos. Por fim, aquilo que nós defendemos é que terá de haver uma visão estratégica para o transporte público. E aquilo que nós consideramos que poderá ajudar a resolver este problema é haver uma política intermunicipal para a utilização do transporte público. Se não houver uma visão englobada, se não houver uma visão integradora de todos os municípios, principalmente desta linha que vai da Ribeira Brava à Machique, que toda esta linha vem bater à cidade do Funchal para trabalhar, para vir para a escola, para outro tipo de atividades que as pessoas precisem. E vem de facto de Ribeira Brava, Funchal, Machique, Funchal e vice-versa. E estes conselhos têm de se reunir, têm de se sentar e têm de chegar a uma conclusão e encontrar soluções para resolver o problema dos transportes públicos que fazem a ligação para a nossa cidade do Funchal. Consideramos que é a única forma de resolver este problema dos transportes públicos. E sendo empresas diferentes, pelo menos fora do Funchal, não é horários do Funchal, há algum problema nessa concentração? Aí está, antes pelo contrário, aí está a necessidade de ser uma política intermunicipal onde deverão estar sentados à mesa o Governo Regional, as câmaras municipais, a empresa do Funchal, naturalmente, e as empresas privadas que estão também a fazer esse serviço. Porque a estratégia tem de ser encontrada em conjunto e a solução tem de ser encontrada entre todos estes parceiros. Não há outra solução para, de facto, também ajudar essas próprias empresas, que também estão com dificuldades económicas, e se encontrarem uma solução em conjunto, serão todos beneficiados, sejam aqueles que estão a utilizar os transportes públicos, sejam, inclusive, essas empresas que, naturalmente, têm também algumas dificuldades. Falava que o Governo Regional deve ter uma dívida para o horário do Funchal, sabe qual é o montante? Não sabemos qual é o montante, mas nós sabemos que atinge os milhões de euros. Não só aquela parcela que o Governo Regional, como entidade pública, deverá entregar ao horário do Funchal, mas também a acumulação de dívidas ao longo de todos estes anos, e não temos dúvidas nenhumas que têm a ver com o atraso do pagamento, que faz com que os horários do Funchal tenham esta atitude de reduzir e acabar com carreiras. Não tem qualquer sentido estratégico.